E o prefeito de Cuiabá, Manoel Pinheiro, vai sancionar o projeto de lei que regulamenta e tributa o serviço de aplicativo de transporte de passageiros. Quem garante é o secretário de mobilidade urbana, Antenor Figueiredo, que disse que a cobrança dos impostos vai ocorrer após a sanção do prefeito. O município também vai identificar os carros da Uber e de outros aplicativos para vistoriá-los. Os quatro aplicativos estão mobilizados e buscam, Nayar, apoio político para pressionar a vetar o projeto de lei. Parte dos 5 mil motoristas dos quatro aplicativos de transporte de passageiros em Cuiabá foi à Câmara Municipal pedir apoio político para pressionar o prefeito Manoel Pinheiro a rejeitar o projeto de lei aprovado pela maioria dos vereadores na quinta-feira. Esse projeto foi construído, né, inclusive com o aval do prefeito e ele deve, essa semana que vem, já fazer a sanção dessa lei, né. Acredito que vai sancionar na íntegra, agora cabe a ele algumas outras coisas que ele achar ainda que pode ser mudada, vai ficar pela sanção do prefeito. Essa lei veio de encontro ao que a nossa categoria almejava, ou seja, a regulamentação. A importância para nós é que esse tipo de transporte em Cuiabá esteja regulamentado, independente de valor de imposto. O projeto de lei de autoria da Prefeitura de Cuiabá prevê, na capital de Mato Grosso, as empresas de aplicativo de transporte de passageiros, como o Uber, 99 Pop, Agile e Urban, deverão pagar 2S, imposto sobre serviços, mais 5 centavos por quilômetro rodado. Essa taxa de 155 reais de uma inspeição vinculada para a Mobi, não é nem vinculada ao Detran. E outra Uber, um dos requisitos da Uber é um carro de qualidade de 2008 para cá, com ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, tudo para dar conforto para o usuário. Então é uma coisa totalmente sem nexo. Um vereador disse que é sobre a segurança do passageiro, a regularização sobre a segurança. A segurança é feita pelo aplicativo. Nós somos todos analisados, tem 7 dias de análise, nosso CPF é revirado. Não é qualquer um que consegue dirigir para a Uber. Então é totalmente seguro, um transporte totalmente seguro. A taxação é simplesmente lucro para a Prefeitura, só visa isso. Hoje 0,05 centavos é uma das taxas mais baratas do Brasil. Então nós estaremos cobrando 0,05 centavos por quilômetro rodado. E esse dinheiro vai ser revertido para a benfeitoria do trânsito, como redutores de velocidade, sinalização horizontal, vertical, abrigo. Para este vereador, que votou contra o projeto da Prefeitura, a Lei Municipal 454, aprovada pela Câmara de Cuiabá em outubro, já havia estipulado a cobrança dos 2% de SS sobre o Uber, sem a necessidade de nova legislação ou tributação. A Lei 454, ela muda no Código Tributário a questão sobre a intermediação de passageiros, que é a questão dos aplicativos. Ela coloca um imposto de 2% para os aplicativos, coisa que em São Paulo já cobrava 1%. Então ela traz para Cuiabá aquele recurso que ia para São Paulo. Então em 2018, já no dia 23 de outubro de 2018 foi sancionada a lei, já passa a trazer o imposto para Cuiabá. A Lei 454, ela foi a inserção do novo imposto para os aplicativos e a redução da alíquota. Hoje a alíquota em Cuiabá é 5%, então ela foi reduzida a 2%. E deixando também bem claro, Antônio, que esse 2% é pago pela empresa, pelos aplicativos, nada pago pelo motorista. Então no primeiro momento fez-se a parte do Código Tributário Nacional e no segundo momento, agora com a aprovação da regulamentação dos aplicativos em Cuiabá. Então são dois momentos que foram votadas essa lei. Assim como os motoristas de aplicativo, os representantes dos 604 taxistas e os líderes dos 200 mototaxistas de Cuiabá querem redução da prefeitura no valor da vistoria veicular. Hoje a gente gasta em torno de 3 a 5 mil reais. Agora os aplicativos estão pagando 155 reais, está achando o cara, imagina a nossa então que chega a custar 5 mil reais. Acordado também nessa última reunião que nós tivemos na Câmara Municipal, que o prefeito Emanuel Pinheiro ia mandar um projeto de lei reduzindo as taxas de vistoria dos táxis e dos mototaxi, para ter o princípio da isonomia. Diante da polêmica sobre a tributação de aplicativos de transporte de passageiros, o vereador Abílio cobra da prefeitura de Cuiabá redução no preço do serviço de táxis na capital de Mato Grosso. Táxis é uma máfia, é uma reserva de mercado. Táxis, antes era necessário ter toda essa reserva para poder funcionar. Hoje não. Hoje não é mais necessário, a livre iniciativa, o livre mercado já começou a fazer isso. Além disso, a maioria dos proprietários dos veículos, eles arrendam o veículo, pagando por diária de 80, 120, depende do ponto, depende do lugar, onde cobra daquela pessoa sem nenhuma comprovação. Não tem recibo, não tem nota fiscal, essas pessoas não são cadastradas na CEMOB, se ela atrasa o pagamento da diária, já troca o motorista, põe o outro, não tem informação sobre isso. Se existe algum serviço que é clandestino no município de Cuiabá, esse serviço é o serviço do táxi. Eu acho que o vereador Abílio, ele teria que se informar um pouco melhor, eu até me dispus a informar a ele. Eu sugiro que ele se candate a deputado federal e vá brigar no Congresso, porque existe uma lei, a lei, o vereador Abílio, a lei 12468, institui as categorias de taxista e lá tem o permissionário autônomo, tem o empresário e tem o segurador. Então está construído na lei 12468 as empresas de táxi em todo o território brasileiro. É uma categoria que existe há 40 anos em Cuiabá, são pais de família, hoje são 604 taxistas, hoje 170 dessas concessões são das empresas. Então eu acho que o vereador foi muito infeliz em falar que há uma máfia nos táxis. E não existe nenhuma lei que proíba que o segurador use o trabalho do taxista ou que ele possa arrendar seu carro, então não existe essa lei. Eu acho que ele foi muito infeliz nessa fala dele.